Fala galera, beleza? Seja um e não mais um vídeo Então pessoal, já desbloqueou pra tá ganhando o corpinho aí O link do mapa tá na descrição, vocês vão clicar aqui e vocês vão tá indo no mapa Pessoal, é o seguinte, como lá tem um fuso horário, pessoal Pra ele já é 1 de setembro, tá bom? Então por isso que eu tô ensinando como você tá ganhando agora Mas já é 1 de setembro lá, tá bom? Então, você vai fazer o que? Você vai logar aqui no mapa, você vai tá esperando aí alguns segundinhos Né pessoal, como vocês podem ver É, só tá esperando carregar o mapa aqui, né? Deixa eu multar aqui, né? Aí você espera carregar o mapa, tá pessoal? Que como atualizou, acho que não faz nem uns 10 minutos, talvez, não sei Aí você espera aqui, tá pessoal? Carregar o mapa, vai mostrar pra vocês Vamos ver Carregar aqui o mapa Beleza, então né? Carregando o mapa aqui Aí Acho que já se pá, já até ganhei já, né galera? Aí a conquista do item Porque Tá demorando pra carregar ali Aí é só entrar no mapa, galera Que vocês ganham o item, beleza? É só entrar no mapa Pra você estar ganhando a conquista Beleza? Até isso aí, vou ficar um prequenso Até no próximo vídeo Tá no próximo vídeo Vamos lá.